Vai devagar sua gostosa Bota de 4 na shorta 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 Bota, 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 bota Vai de 4 na shorta Bota de 4 na shorta Bota de 4 na shorta Bota de 4 na shorta Eita gostosa do paredão, que se acaba nesse pique Chapadona e brasa, loucona de uísque Chapadona e brasa, loucona de uísque Vai devagar, só gostosa Bota de quarto na xota Bota de quarto na xota Bota de quarto na xota Bota de quarto Eita caralho Bota, 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 bota Bota, 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 bota Pantera, cinto de Vai de quarto Domingo do sessenta e dois Bota de quarto na xota 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 Bota Acabendo, viaja Quando vê o piruta, ela atira a roupa Quando vê o Pantera, ela atira a roupa Quando vê o maloca, ela atira a roupa É lá, ela atira a roupa Essa novinha só pode tá louca Ai, ai, ai Lá atira a roupa Senta louca, quica a rocha Arrocha 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 Quebra aí a massa Senta louca, quica louca Senta louca, quica louca Senta, louca, Ica Louca, louca Louca, louca Louca, louca, louca Louca, louca Louca, louca Senta, louca Ica Olha a cabeça, olha a cabeça Conteira, aumenta o paredão no 62 Soneca, sinta o dedo Selva, paredão, show quinto paredão A Equipe Cajasson, RG Paredão A L Paredão Viajo Eita gostosa do paredão Que se acaba nesse pique Gostosa do paredão Que se acaba nesse pique Chapadona em brasa Louca, ou na de uísque Chapadona em brasa Louca, ou na de uísque Vai devagar, só gostosa Bota de 4 da Xota Bota de 4 da Xota Derrete paredão Eita, caralho Bota, 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 bota Xol, paredão Gado, paredão Bota Vai de 4 Eita, Xota Bota de 4 da Xota Bota de 4 da Xota Bota Thiago Chinussu Bota Senta louca, quica a rocha, quebra aí a massa Senta louca, quica a rocha, quebra aí a massa Senta louca, quica a rocha, quebra aí a massa Senta louca, quica a rocha, quebra aí a massa Senta louca, quica a rocha, quebra aí a massa Senta louca, quica loca Sou a pepeca é bandida e o meu pau é traficante Sou a pepeca é bandida e o meu pau é traficante Sou a pepeca é bandida e o meu pau é traficante Sou a pepeca é bandida e o meu pau é traficante Sou a pepeca é bandida e o meu pau é traficante Sua piroca é traficante e minha pepeca é viciante Sou a pepeca é viciante Muito viciante! Mete, mete traficante Mete, mete traficante Sua pepeca é gudida e minha piroca tá brava Seu pepeca é gudida e minha piroca tá brava Meda sua ladrona, Meda o Meda sua ladrona Meda o Meda sua ladrona Meto, meto sua ladrona, meto, meto sua ladrona Ladrona, de pirocuna Meto, meto sua ladrona Meto, meto sua ladrona, meto, meto sua ladrona O traje é la costade e o cabelo alinhado O traje é la costade e o cabelo alinhado O malote tá no bolso e as novinhas do meu lado Descendo dando bala de tabaco Descendo dando bala de tabaco Desce vida da bala em pacote Descendo dando bala de tabaco Descendo dando bala de tabaco Do meu lado, do meu lado Do meu lado tá cheio de novinha O meu lado tá cheio de novinha Descendo dando bala de calcinha Descendo dando bala da marquinha Descendo dando bala de tabaco Descendo dando bala de tabaco Desceram dando bala de marquinha, descendo dando bala de calcinha Desceram dando bala de calcinha Vira a cabeça, ó Vira o seu on O traje é lá costado e o cabelo alinhado O traje é lá costado e o cabelo alinhado O malote tá no bolso e as novinhas do meu lado Desceram dando bala de tabaco Desceram dando bala de tabaco Desceram dando bala de tabaco Desce no tanto fala de tabaco Desce no tanto fala de tabaco Desce vida Desce Desce Ai que delícia Desce no tanto fala de tabaco Desce no tanto fala de tabaco Desce no tanto do Eita do meu lado Do meu lado Tá cheio de novinha Olha a minha No paredão Eu quero nada Desce todo fala da marquinha Desce todo falo da matinha Eita Desce no dono fala de tabaco Desce no dono fala de tabaco Que bonito, multimarcas Desce no dono fala de tabaco Ai que tabacura Ai que tabacura Desce no dono fala de tabaco Desce no dono fala de tabaco Ai eu gosto muito É muita dúvida Desce no dono fala de tabaco Desce no dono fala de tabaco Bijaca, bijaca, bijaca Desce no dono fala de calcinha 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 Desce no dono fala da maquinha É o rei dos graves, milagre da puta Desce no dono fala de tabaco Difícil da balinha Difícil da balinha Vai! Alecinha, vida! Virão! Entendeu, não foi? Entendeu, não foi? Sentada 4, 5 Sarra na ponta do bico 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 Sentada 4, 5 Sarra, 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 sarra Sentada 4, 5 Sarra na ponta do bico Sentada viajou Aqui na favela o chefe deixa nóis sinistro E tá ligado o chefe deixa nóis sinistro Nas costas atravessada Dei o bico Na cintura a Glock 45 Sentada 4, 5 Sarra na ponta do bico 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 Viajou Viajou Aqui na favela o chefe deixa nóis ousado No paredão Só tem maluquino ousado Aqui na invasão Só tem maluquino ousado Tá ligado filho da minha cara só gostando Joga xereca no bem Joga xereca no bem No bem No bem No bem Joga xereca no bem Que na favela o chefe deixa nóis sinistro Quem tá ligado, tá ligado Nas costas atravessadas Tem o bico, na cintura a Glock 45 Serta na 4-5, sarra na ponta do bico 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 Serta na 4-5, sarra 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 Serta na 4-5, sarra na ponta do bico Aqui na favela o chefe deixa nóis ousado Quem tá ligado, o chefe deixa nóis ousado Ouçado pra caralho Úsado pra caralho Joga xereca no pente alongado Joga xereca no pente alongado Joga xereca no pente alongado Joga xereca no pente inaudível Joga xereca no pente X Amor, mó luz No pente, 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 no pente. Acabeço! Areazeada, o seu ponte dos paisões. Vem da linha, deixa do seu ponte, deixa do seuículo. As costas atravessar, tem o bico. Tem o bico. Na cintura, a Glock 45. Senta no 4-5. Sarra na ponta do bico. Senta no 4-5. Aqui na favela o chefe deixa nós ousado Do paredão, só de maluco e ousado E tá ligado, cheiroso pra caralho Só pelo alinhado Isso, ela não aguenta Joga sereca no pente alugado Joga sereca no pente alugado Joga sereca no pente alugado Hoje eu vou machucar a pepeca da blogueirinha Cheia de marrinha Toda raspadinha Hoje eu vou machucar a pepeca da blogueirinha Hoje eu vou machucar a pepeca da blogueirinha Toma a blogueirinha Toma a blogueirinha Hoje eu ganhei uma pã Na sua pepequinha Toma a blogueirinha Toma a blogueirinha Hoje a noite toda Sua pepeca vai ser minha Vai, toma 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 a sua gostosa Toma Toma Gosta de piroca Toma 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 a sua gostosa Tom Viajou Um virutão Hoje eu vou machucar a pepeca da blogueirinha Cheia de marrinha Toda raspadinha Nascimento de Produções gosta dessa Sério? Ah, você gosta, né? Ah, as blogueirinhas adoram Toma a blogueirinha Toma a blogueirinha Hoje eu ganhei uma pã Na sua pepequinha Toma a blogueirinha Toma a blogueirinha Hoje a noite toda Doe nesse bumbum chegando, meu Jack Vai, toma Vai, toma 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 a sua gostosa Toma, vai Toma Gosta de piroca Toma 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 a sua gostosa Toma Vim Jacka Vim Jacka Eu quero agudo, eu quero agudo, eu quero agudo Eita, gosta de piraca Toma, toma, toma sua gostosa De novo, vem jaca, vem jaca, eu quero agudo É, 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 aumenta o faridão, galera, não se aceita em dois Gosta de piraca Toma, toma, toma sua gostosa Gosta de piraca Gosta de piraca